O sol nasceu, surge um novo dia Adorarei mais uma vez Por tudo que já foi e por tudo que está vindo Eu cantarei mesmo se a noite vem Vendirei ao Senhor de todo o coração Seu nome adorarei E com tudo que sou cantarei Seu nome adorarei Gostor de amor e misericórdia Grandioso e fiel tu és Por tua bondade eu quero te louvar Dez mil razões eu tenho pra cantar Cantemos Vendirei ao Senhor de todo o coração Seu nome adorarei E com tudo que sou cantarei Seu nome adorarei Um tempo em que eu não tiver mais forças E se meu fim estiver por chegar Ainda assim eu te adorarei Vendirei ao Senhor de todo o coração Seu nome adorarei Seu nome adorarei Seu nome adorarei E com tudo que sou cantarei Seu nome adorarei 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 Seu nome adorarei